Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 20 de janeiro. A Anvisa aprova o uso da Coronavac em crianças e adolescentes na faixa de 6 a 17 anos, e não a partir dos 3 anos, como defendia o Butantan. A lotação de UTIs para Covid ultrapassa 80% em 4 estados e se aproxima do limite na cidade do Rio. Os estragos da chuva forte em São Paulo, uma árvore caiu e derrubou 7 postes na Marginal Pinheiros. E ainda, a festa do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião. Agora, no Brasil TV. A Anvisa aprovou hoje o uso emergencial da vacina da Coronavac contra a Covid em crianças e adolescentes, na faixa de 6 a 17 anos. A Raquel Honorato tem as informações. E uma última informação. A cantora e compositora Elza Soares, de 91 anos, morreu agora à tarde no Rio de Janeiro. Segundo a família, ela estava em casa e morreu de causas naturais. A cobertura completa você vê daqui a pouco no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. O Brasil TV fica por aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigado.